Sete minutos Seja nem escasse nos bens Pra mudar esse mundo A justiça me escolheu Pra prender a pessoa Que se passa por um deles Assume esse caso Que apareceu por acaso E que por não ter respostas Me chamou atenção É que nesse caso Bandidos estão morrendo A maioria por ataque do coração Mas algo está errado Acho que tem um culpado Preciso de mãos Testistas pra investigação Meu nome é L Pra mim nada é impossível Um super detetive Sempre acha a solução Nosso jogo começa É uma guerra de gênios Tenho que ser cuidadoso Nessa minha missão Bota um presidiário Que já está condenado Pra que ele se passe por mim Na televisão Então você consegue matar Só lendo meu nome Quer dizer que tem Um grande poder em suas mãos Essa imagem só foi transmitida Na região Não canta agora Eu sei que Kira mora no Japão Mas eu sou um detetive Eu sou um detetive Vou trabalhar solucional Solucional E esse caso vou desventar Todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir Até te encontrar O maior detetive do mundo Vai te achar Pra mudar esse mundo A justiça me escolheu Pra prender a pessoa Que se passa por o meu Que é Nem diga que é você Sou um detetive do mundo Eu vou te achar E te prender Eu sou O maior detetive Sete minutos Seja nem escasse nos beijos Analisando os horários dessas mortes Você consegue controlar Como e quando elas vão morrer Light e a gama E as pistas que eu encontro Só me levam justamente pra você Um agente do FBI Morreu te investigando O que você tem a dizer Você tinha 3% de chances De ser o Kira Agora essas chances Acabaram de crescer Tchau G-Man Comigo agora é só a gente Não vai matar Não importa o quanto tente Sinto que estou com o Kira Na minha frente Mas não tenho provas o suficiente O novo Kira apareceu Light eu descobri que era sua namorada O governo os prendeu E mesmo assim a matança não para Mas eu sou um detetive Contrava a lé solucionar E esse caso vou desventar Todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir Até te encontrar O maior detetive do mundo Vai te achar Pra mudar esse mundo A justiça me escolheu Pra prender a pessoa Que se passa por um Deus O Kira Me diga quem é você Sou o Kira Eu vou te achar e te prender Eu sou L O maior detetive Então Xenita, mis, resistência É só escrever o nome da pessoa No caderno que ela morre Se eu juntar os fatos Não, não pode ser Eu nunca errei na minha vida Esse erro pode causar a minha morte O Light sempre foi O Kira A Misa sempre foi O Kira Droga, descobri, tarde demais Meus olhos estão pesados Eu caí no chão Light você vai pagar Depois que eu morrer Outros detetives virão Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti